Como consultar arquivo externo com ListView respondendo a dúvidas dos nossos inscritos Então na aula de hoje eu vou estar respondendo a dúvida do Francisco José Onde ele diz, boa noite, gostei muito da aula E ele se refere a aula que eu lhe ensinei como fazer essa consulta em arquivos externos Utilizando o ListBox E ele diz mais, como faço para fazer esse mesmo processo no ListView Teria como você demonstrar e meus parabéns pelos 20k Então primeiramente Francisco José, o meu muito obrigado aí pelos seus parabéns ao nosso canal E obrigado pela sua dúvida que você deixou aí nos comentários Então ele se refere a este arquivo que eu utilizei o ListBox Então vou digitar aqui por exemplo, Souza Se eu clicar aqui no pesquisar, observe que ao encontrar alguma palavra que contém o nome da pessoa E um outro arquivo separado deste, ele traz aqui para dentro do meu ListBox E como é que eu faço isso? Utilizando o ListView Então é essa a dúvida do nosso amigo Francisco José Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora E aprenda Excel de forma gratuita Aprende ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA Então para não perder nenhuma aula gratuita como essa Se ainda não for inscrito, se inscreve agora clicando nesse botãozinho vermelho Já é inscrito? Meu muito obrigado E agora vamos aprender passo a passo como fazer consulta entre arquivos externos Utilizando o ListView Então para que você entenda Eu tenho dentro dessa pasta Dois arquivos Então vou dar um duplo clique dentro dessa pasta Observe Então nessa Nessa pasta eu tenho dois arquivos Eu tenho a minha base de dados que é este arquivo aqui Vou dar um duplo clique nele E observe Bom, eu tenho uma base de dados simples Mas ela poderia ser muito bem mais complexa Então se você entender o que eu vou fazer aqui Para uma base de dados simples dessa Você vai conseguir adaptar para qualquer base de dados Então observe Ela contém seis colunas E eu quero retornar essas informações para dentro de um ListView Observe que a minha terceira coluna A coluna C É a coluna que eu vou utilizar para fazer pesquisas As consultas por par do nome Bom, e no meu outro arquivo Que é este arquivo aqui Formulário Consulta Arquivo Externo Vou dar um duplo clique nele E observe Então esse Esse arquivo em si É o arquivo que eu vou construir o meu formulário Então para que eu possa ter acesso ao Visual Basic Editor Eu vou pressionar a tecla Alt mais F11 Ou se preferir Você pode clicar aqui na guia Desenvolvador Visual Basic Bom, o que eu vou fazer aqui? Observe Eu posso tanto vir aqui em Exibir Clicar em Project Explorer Como eu posso pressionar a tecla Ctrl mais R Já está exibido aqui o meu Project Explorer Então se eu vier aqui Observe Eu tenho um único formulário Nesse momento É esse formulário aqui E vamos fazer aqui basicamente do zero Vou clicar aqui no meu Inserir Usei Form Então está aqui o meu formulário Que a gente vai estar trabalhando agora Observe que ele está com o nome Usei Form 1 Que é esse Usei Form E o que eu vou fazer aqui? Observe Bom Observe que eu já tenho aqui o meu controle ListView Eu vou partir do princípio que você já tenha a MS com CTL OCX instalada na sua máquina Eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo O link que eu ensino como registrar e como instalar o ListView Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente apagar esse controle Eu vou adicioná-lo juntamente com você Então eu vou clicar aqui em Excluir ListView Exclui aqui da minha caixa de ferramentas Se eu vir aqui em Ferramentas, Referências Observe que para que aquele controle ListView Possa localizar dentro daquela caixa de ferramentas Eu preciso de quem? Eu preciso do Microsoft Windows como Ctrl 6.0 Registrado, referenciado aqui nas minhas bibliotecas Então para que ele possa aparecer Você vai clicar aqui nesse Procurar Caso você ainda não tenha Você clica aqui em Procurar Você vai localizar na sua pasta No seu disco C Na sua pasta Windows Dentro dessa pasta vai ter uma pasta chamada System32 e Sysio64 Então você vai localizar na sua pasta System32 A MS com CTL OCX Eu vou tentar aqui fazer rapidamente com você Observe, eu vou clicar aqui em Procurar Observe que eu já estou dentro da minha pasta System32 Mas no meu caso eu vou fazer juntamente com você Disco local C Dentro da pasta Windows E aqui eu posso primeiro digitar System32 Observe que já me atraiu aqui System32 Vou clicar em Abrir E se eu vir aqui MS com Observe, MS com CTL OCX Então eu já, no meu caso, eu já tenho essa OCX salva dentro da pasta Para que ele funcione E você não tenha problemas futuros É interessante que você tenha Essa MS com CTL OCX instalada Salva tanto dentro da pasta System32 Como dentro da pasta Sysio64 Então observe, você vai selecionar a mesma E vai clicar aqui no Abrir E ao fazer isso, ele já vai trazer Esse carinha aqui adicionado para você E marcado, Microsoft Windows como CTL 6.0 No meu caso eu não vou fazer Porque eu já tenho o mesmo Então eu vou fechar aqui a mesma Bom, entendido isso Dúvidas, acesse o link no vídeo Que eu vou estar deixando na descrição Que aí eu ensino como salvar E como registrar a MS com CTL OCX Bom, partindo desse ponto Agora eu posso vir aqui na minha caixa de ferramentas Vou clicar com meu botão direito Sobre qualquer área em branco Cliquei, Controles Adicionais Em Controles Adicionais Se eu vir aqui somente Somente itens selecionados Se eu marcar essa opção Observe Ao marcar, ele me mostra aqui Todos os controles que eu tenho Adicionados aqui na minha caixa de ferramentas E não é isso que eu quero Eu quero visualizar os controles Que eu posso estar trazendo aqui Para dentro da minha caixa de ferramentas Então eu vou desmarcar E eu vou tentar localizar aqui O Microsoft Windows Perdão, o Microsoft ListView Então vamos localizar aqui Microsoft Aqui ele, Microsoft ListView Control Versão 6.0 Já selecionei Feito isso Posso simplesmente dar um OK E já está aqui o meu controle Vou arrastar aqui para dentro do meu formulário Está aqui o meu ListView Se eu executar agora Observe Está aparecendo até uma caixa de texto Mas é um controle bem avançado Então eu vou selecionar aqui o mesmo Vou arrastá-lo Então vamos aqui aumentar O nosso controle ListView E qual é a diferença dele para o ListView A primeira diferença básica e essencial É que ele não é limitado a 10 colunas Bom, o que eu vou fazer agora com ele Se eu executar Observe que ele aparentemente parece até um ListView Bom, para que eu possa trabalhar com as suas configurações Basta eu clicar sobre ele Com o botão direito eu clico E agora com o botão esquerdo eu clico em propriedades E aqui vai estar as propriedades do meu ListView No meu caso aqui provavelmente vai dar um E Vou aqui na guia personalizado Vou vir aqui na opção personalizado Aqui vai ter uma caixinha Onde eu vou estar clicando Então observe Vou clicar aqui Está aqui a caixinha Cliquei e vai aparecer isso aqui para mim Isso que é perfeitamente normal que aconteça Então na descrição desse vídeo eu tenho um link Do vídeo que eu ensino como registrar O MSK Para que você possa ter acesso Às configurações desse ListView Então vamos partir do princípio Que você está como eu Não tem ele registrado, beleza? Então o que você vai fazer aqui Eu consigo configurar ele via código Sem que eu precise vir aqui na guia personalizado Bom, o que eu vou fazer aqui Observe Esse é o nome do meu objeto ListView1 Então vamos só dar um nome mais intuitivo para ele LST Underline Pesquisa Observe aí o nome que eu estou dando ao meu ListView LST Pesquisa Vou dar um duplo clique aqui dentro da minha área de programação Vamos aumentar aqui também A nossa fonte Para que fique bem mais visível A você que você possa acompanhar Tanto pelo PC Como acompanhar pelo celular Então eu vou vir aqui em ferramentas Vou vir aqui em opções E eu vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte Vou vir aqui no formato do editor Vou mudar aqui de 10 E vamos colocar aqui também de 18 18 E vou dar um ok Agora sim ficou bem mais visível o tamanho da fonte Observe que eu estou dentro do evento clique Ou seja, quando eu clicar no formulário Ele vai executar alguma ação E não é isso que eu quero Eu quero quando inicializar Possivelmente eu vou querer executar alguma ação E que ação será essa? Eu já vou querer que ele traga o meu ListView configurado Então eu vou mudar aqui do evento clique Para o evento initializer Ou seja, quando ele inicializar Ele já vai fazer todas essas ações para mim Então qual será O que será que eu vou fazer aqui? Observe Bom Eu vou utilizar aqui a nossa estrutura Which Que quer dizer com Então lembre-se que toda vez que eu utilizo a estrutura Which Ao colocar um objeto do lado da mesma Eu vou conseguir acessar as propriedades desse objeto Então Lembrando que se eu não souber o nome do objeto Eu venho aqui e digito Me Ponto Conforme eu vou utilizar ele vai me auxiliando Me Ponto LST Pesquisa o nome do nosso ListView E vou dar um enter Então se eu colocar aqui um ponto Eu vou acessar as propriedades desse ListView Então o que eu vou fazer aqui? Bom Eu vou querer que traga aquelas linhas de grades Ou seja, aquelas linhas como se fossem as linhas de grades do Excel Então Eu vou colocar aqui Ponto Grid Lines Igual Aqui Igual a True Ou seja, eu estou dizendo que eu quero o verdadeiro Eu quero que traga as linhas de grades Dentro do meu ListView Se eu vier aqui e colocar Enter Which Para fechar a estrutura Which Vamos executar aqui só para ver se já dá para perceber alguma diferença Se eu clicar aqui no executar Observe que ainda não traz diferença alguma por enquanto Se eu der um duplo clique no meu formulário O que é que eu vou fazer aqui? Além disso Eu vou também utilizar o ponto view O formato que eu vou visualizar essas informações E eu vou visualizar em que formato Igual Observe que eu dei um espaçamento Igual Eu tenho aqui o formato icon List LvReport E LvWSmallicon No meu caso eu quero no formato de relatório Então eu vou utilizar aqui o report Vou utilizar esse carinha aqui LvWReport Então se ele sumir Você pode estar digitando Você Simplesmente pode colocar igual Novamente ele vai ali auxiliar LvWReport Se eu executar agora Observe Já aparece aquelas nossas linhas de grades Nossos grid lines E se você observar também aqui já aparece Acima que será o meu cabeçalho Já em cinzento Então o list view tem essas vantagens Ele Eu consigo trazer um cabeçalho para dentro do list view De frente do list box Onde normalmente a gente lisa uma label Bom O que eu vou fazer agora Vamos fazer mais configurações nesse list view Duplo clique nele Vou vir aqui Vou colocar Ponto Ponto que Ponto Full row select Ou seja Eu quero fazer o que? Selecionar a minha linha por inteiro Então se eu clicar em alguma célula Digamos assim Alguma célula do meu list view Se eu quiser clicar em alguma célula Digamos assim Do meu list view Ele vai fazer o que? Vai selecionar a linha por inteiro Então eu vou colocar aqui Igual A true Bom Entendido isso Vamos colocar só mais um comandozinho básico O check box Vai que eu queira selecionar algum item específico Então eu vou colocar aqui Ponto Check box E também igual a true Ou seja Para trazer os check box Em cada linha desse list view Ainda não adicionamos Os cabeçalhos É agora que vai entrar os nossos comandos Observe Vou colocar aqui Ponto Ponto que Ponto Column Reads Ou seja Cabeçalhos Ponto column Reads No plural Ponto Add Colunas Um cabeçalho de colunas E que cabeçalho de colunas é esse Vou utilizar aqui O test Dois pontos igual Isso aqui faz parte da estrutura E entre aspas duplas Eu vou informar quem Eu vou informar o nome Que eu quero que apareça Sobre o meu cabeçalho Então eu quero que apareça Na minha primeira coluna Possivelmente aqui o meu id E fecho aspas duplas Já que isso aqui é um test Se você observar em negrito Está o argumento Que eu estou utilizando Nesse momento Test Bom Para que eu possa agora Estabelecer uma largura Ah Um detalhe interessante O list Eu também posso Configurar Largura de colunas Individuais De frente Do list box Então eu posso vir aqui Vígula E especificar aqui Essa coluna Especificamente Observe Está aqui Está aqui A minha largura Em inglês Então eu vou especificar Por exemplo Que eu quero A largura Observe Que toda a vida Eu vou colocar Esses dois pontos Igual que faz parte Da estrutura Vou colocar aqui O valor Eu vou dizer Que eu quero A minha primeira coluna Aproximadamente Com o valor De 45 E vígula E também Um outro detalhe Interessante Eu consigo fazer Os alinhamentos Eu consigo alinhar Colunas específicas Do meu list view Então eu posso Alinhar Por exemplo A minha primeira coluna A direita A minha segunda A esquerda A minha terceira Ao meio Então eu posso Fazer um alinhamento Individualmente Por colunas Então para fazer Um alinhamento Observe A limit Está aqui ele A limit Então vou agitar Aqui Esse carinha Aqui E vou colocar Dois pontos Igual E o parâmetro Então observe Alin Que mente Bom Feito isso Vou colocar aqui Dois pontos Igual Se não me falha a memória O argumento 0 Quando eu estiver Exibindo dados Vai ficar bem mais visível Se não me falha a memória O argumento 0 É a esquerda Então eu vou deixar Por enquanto O valor 0 Bom Se eu fizer isso E executar o nosso comando Observe Observe Que agora eu já tenho Uma coluna Dentro desse list view Bom O que eu vou fazer agora Vamos adicionar Mais colunas Lembra lá Que na minha base Da Santibag Eu tenho 6 colunas Eu não lembro agora Do nome de todos Então deixa eu só Tentar dar uma olhadinha Aqui na minha base de dados Deixa eu localizar Aqui a nossa base Deixa eu localizar Aqui a nossa base de dados Então observe Eu tenho aqui O ID Eu tenho a data O nome O endereço O bairro E a cidade São esses nomes Que eu quero que apareça Lá no nosso list view Beleza Então eu vou fechar Aqui este arquivo E novamente Eu vou clicar aqui Em desvedor Visual Basic Então duplo clique Aqui no meu formulário E o que eu vou fazer Eu quero 6 colunas Então já tenho uma coluna Vou dar um ctrl c E vou colar isso aqui Por mais 5 vezes Segunda vez Terceira Quarta Quinta Sexta Então 1 2 3 4 5 6 Já tenho as minhas 6 colunas O meu trabalho agora É apenas mudar aqui As informações que vão Nos meus cabeçalhos Aqui eu quero Por exemplo Eu quero a data Aqui eu vou querer Que seja exibido Para mim O nome Aqui eu vou querer Que vá o endereço Observe que aqui Está entre aspas Duplas Aqui é um texto Então aqui Não tem problema Eu colocar as situações Caracteres especiais Ou As situações Beleza Então aqui Eu posso ficar A vontade Que é um texto Entre aspas Duplas Vou colocar aqui O nosso bairro E por último Deixa eu corrigir aqui O bairro E por último Vai estar lá A nossa cidade E aqui Eu vou especificar A largura de coluna Para cada uma delas Então eu vou deixar O ID com 45 A minha data Aqui eu vou deixar Ela com valor Por exemplo 60 O nome Que normalmente É bem mais comprido Vou colocar aqui Por exemplo Com tamanho de 100 O endereço Eu vou deixar Por exemplo Com tamanho de 90 O bairro Eu vou deixar Com valor de 70 E a cidade Eu vou deixar Aqui com 60 Vou salvar aqui O meu arquivo Então até aqui Eu vou deixar O arquivo auxiliar Para que você baixe Até onde eu fiz Até aqui Mas agora Daqui para frente Você vai Baixar este arquivo E vai fazer Juntamente comigo Toda a programação Beleza Então vou executar Observe Como é que ficou Aqui o nosso ListView Para que essa Coluna mais Digamos assim Suma Ou eu aumento A largura De uma das colunas Ou eu simplesmente Diminuo o tamanho Do meu listView A priori Eu vou deixar Por enquanto Desse tamanho O que eu vou fazer Agora Observe Nada que acontece Por enquanto Agora eu quero Trazer informações Daquela base Dados Para dentro Desse listView Bom Se eu vir aqui Exibir Caixa de ferramentas Vamos colocar Aqui Exibir A nossa caixa De ferramentas E eu vou trazer Aqui uma Testbox Esse carinha Aqui O caixa A gente Cliquei sobre ele Vou colocar aqui A Testbox Vou pegar Essa letra Aqui Que é o rótulo E vou contornar Aqui sobre A minha Testbox E eu vou utilizá-la Para aqui Vou colocar aqui Por exemplo Só para que Sirva para o meu usuário Saber para que serve Esse campo abaixo Eu vou Colocar aqui Digite Vamos colocar aqui O seguinte texto Digite Digite E pressione Entei Bom Por que? Porque normalmente Nos meus projetos Eu particularmente Eu não utilizo Botões Eu utilizo O comando AfterUpdate A minha Testbox Ou seja O meu usuário Digita alguma coisa Pressiona o Enter Ele já faz a consulta Beleza? Então o que eu vou fazer aqui Só por questões de dados Vou clicar sobre ele Propriedades Vamos aqui aumentar O tamanho da nossa fonte Vou aqui na propriedade Fonte E vamos clicar aqui Nessa caixinha Vou colocar aqui Como negrito Vou deixar aqui Com tamanho de 12 E vou dar um OK Observe Pressione Digite E pressione Enter Bom O que eu vou fazer Aqui vamos só aumentar Também um pouquinho O tamanho Tanto da fonte Da minha Testbox Como a fonte Aqui da minha ListView Eu posso selecionar Ambos objetos Observe que eu selecionei Ambos objetos E as propriedades Que me aparecem aqui A direita São apenas propriedades Em comum Entre os objetos E aqui a propriedade Text Ele não aceitou Então Eu vou configurar Individualmente Essa Testbox Aqui é a propriedade Fonte Eu vou vir aqui Vou deixar Como regular Mas eu vou aumentar Para o tamanho De 16 E aqui no meu ListView A mesma coisa Fonte Também vou vir aqui Vou manter como regular E também vou deixar Como tamanho de 16 Se eu executar agora Observe como é que ficou Aqui Então vamos lá Vamos fazer o teste Como é que eu faço Se você assistiu A nossa aula De como fazer Esses procedimentos Para o ListBox Você deve estar se perguntando É muito simples Deve ser só copiar O comando Que ele utilizou Para o ListBox Colar lá no ListView E mudar o nome dos objetos Vamos tentar fazer isso Para ver se isso vai funcionar Então vamos lá Vou vir aqui Modulos Conexão E eu vou copiar O comando Da aula passada Perfeito Então observe Vou copiar aqui O comando Da aula passada Carrega dados Vou selecionar aqui Essa rotina Vou dar um CTRL C E vou colar em qualquer área em branco No meu caso aqui Eu vou criar até um módulo a mais Só para que a gente não se confunda Vou dar um CTRL C Vou vir aqui Inserir Módulo Ou seja Criei um segundo módulo nesse projeto Vou dar um CTRL V Colei E vou vir aqui Conexão E vou copiar esse carinha aqui Porque esse carinha aqui É de fundamental importância Vou dar um CTRL C E vou colá-lo aqui acima Colei Bom Já eu explico tudo a você Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Se você está achando Que é somente fazer isso Vamos fazer o teste Lá no meu formulário Se eu não falho a memória Ainda está com o nome padrão Usei form 1 Então o que eu vou fazer aqui? Se eu vim aqui Onde tem frmprincipal.listbpesquisa Se eu vim aqui E fizer isso Dá o nosso CTRL L Eu quero localizar o que? Eu quero localizar Onde tem esse carinha aqui Vou dar um CTRL C Vou colá-lo aqui Dentro dessa caixa E vou querer substituir Vou clicar em substituir E vou substituir pelo Q Por exemplo Usei form 1 Que é o nome do meu formulário Eu não mudei o nome dele Usei form 1 .listunderline pesquisa Que é o nome do meu list view Se ele reconhecer O que vai acontecer? As iniciais vão ficar em maiúsculo Observe que aqui Eu listei tudo Minúsculo E eu vou clicar em substituir todos Ou seja Ele vai espalhar a substituição Dentro desse módulo atual Observe Módulo atual Então eu vou clicar em substituir todas A região especificada foi pesquisada E fez apenas uma única substituição Porque só encontrou essa informação Em uma única Em um único local Que provavelmente deve ser isso aqui Whichfm principal.list pesquisa Provavelmente foi aqui Que ele vai fazer a substituição Quando eu der um OK Observe Vou dar um OK E está aqui a substituição Se observar Vamos sair do comando Se você observar As iniciais do user form 1 Ficou maiúsculo Porque ele reconheceu O list pesquisa não Então deixa eu colocar aqui Vamos ver o que eu posso Ter registrado lá Para o nosso list view de forma Porque ele não reconheceu List pesquisa Se eu for lá no meu user form 1 Se eu vir aqui Aqui eu já vi que é LST pesquisa E não list pesquisa Então vamos voltar lá Vou apagar esse i aqui Então sempre fica Aquela dica De sempre utilizar Utilizar as iniciais E maiúsculas Porque fica visivelmente fácil Você detectar Se você editou De forma correta Ou não Quando eu vi aqui Que o nome do meu objeto A inicial não ficou maiúscula Isso quer dizer o que? Que eu havia editado errado Então facilmente A gente consegue detectar Beleza? Então vamos partir do ponto Que se eu copiar O comando do list box Colar para o list view E mudar apenas o nome do objeto Que agora eu estou trabalhando Com list box Perdão com list view E não mais com list box Ele vai executar Vamos partir desse ponto Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu virei aqui Carrega dados Ctrl C Vou lá no meu Usei form 1 Vou colocar o comando Aqui dentro dessa test box Aqui eu estou dentro Do evento changer Eu não quero executar Uma ação Conforme eu vou digitando Eu quero executar Uma ação Quando eu pressionar O enter ou tab Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar Do evento changer Eu vou mudar Do evento changer Para o evento After update Ou seja Quando ele sofrer uma alteração Aí sim ele executa Aí sim ele dispara O evento O que eu vou fazer aqui? Call E o nome da minha rotina Carrega dados Se eu tiver dúvidas Quem é carrega dados Eu seleciono a mesma Clico em definição Observe que o identificador Sobre o curso Não foi reconhecido O que? Ah! Um detalhe também interessante Eu tenho dois módulos Que tem o carrega dados É interessante que eu Modifique o nome dos mesmos Vamos colocar aqui Carrega dados List view Só para diferenciar Beleza? E eu vou lá no meu Carrega dados Vou dar um Ctrl C Módulo 1 E eu também vou colá-lo Aqui ó Carrega dados E vou dar um Ctrl V Se eu voltar lá no meu Usei form 1 Duplo clique nele Se eu selecionar agora Quem é carrega dados Clicar em definição Observe que agora Ele já me mostrou Rapidamente ó Caso eu tenha feito Muito rápido Observe ó Vou clicar aqui Em última posição Observe que onde está O meu cursor aqui piscando Eu vou clicar com o botão direito Vai me aparecer Essas opções Vou clicar aqui Em última posição E eu retornei Para onde eu estava Então se eu quiser saber Quem é carrega dados List view Seleciona a mesma Clico o botão direito Sobre ela E agora com o botãozinho Esquerdo Eu vou clicar em definição E vai me mostrar A definição desse comando Dessa rotina Entendeu? Então se você entendeu Observe o que eu vou fazer agora Vou chamar O meu formulário Clicando nesse carinha aqui No meu executar Se o comando que eu utilizei Para o list box Para o list view Vai funcionar perfeitamente Observe Vou executar Vou executar Alguma coisa Então lembre que eu apenas Mudei o nome do objeto Se eu vir aqui Colocar Por exemplo Vou ajustar aqui Gletson Eu sei que tem inglês Lá na minha base de dados Gletson E der um enter Ele vai me dar alguns erros Método Ou membro de dados Não encontrado A primeira coisa Que ele vai reclamar aqui É do ponto cli Por quê? Porque lá no list box Para que eu limpe o list box Basta utilizar o ponto cli No list view Eu tenho que utilizar o que? Ponto List Itens Ponto cli Ou seja Uma propriedade Diferente Com uma subpropriedade Digamos assim A mais List Itens Ponto cli Tanto é que se eu executar agora Agora ele vai reclamar Não mais desse comando Agora ele vai reclamar Do add item Porque lá no meu list view Para que eu execute Esse mesmo comando Eu não vou precisar Do meu add item Desta forma E sim Através do add Ou seja Eu vou trabalhar lá com o add E não com o add item Beleza? Então para não ficar tão confuso A você É preferível que eu faça Basicamente do zero E aí a gente vai aprender Como é que a gente vai fazer isso Então Observe Como eu havia dito É muito preferível Que eu lhe explique Passo a passo Como é que a gente vai fazer Para o list view Eu poderia simplesmente Pegar essa rotina Fazer as adaptações necessárias E Repassar você Mas eu creio Eu que não vai ficar Tão entendido Se eu fazer Basicamente do zero E a gente vai fazer aqui De uma forma rápida E objetiva E eu tenho certeza Que você vai Pegar todo o conteúdo Então observe Vou parar aqui a programação Clicando aqui no meu Redefinir Parei E o que eu vou fazer aqui Eu vou vir nesse módulo 1 Vou apagar Tudo que está feito até aqui Observe Vou apagá-lo E vou criar a rotina Juntamente com você Então a primeira coisa Que a gente vai utilizar Vamos criar aqui Uma variável Que ela vai ser do tipo Global constante Ou seja Eu vou conseguir manipular Ela dentro do meu projeto Aonde eu Aonde eu possa Trabalhar com ela Qualquer Independente de qual módulo Eu esteja Utilizando Eu vou conseguir manipular A mesma Então Global Const Observe que eu estou Dentro de um módulo Separado Dos meus reformos Global Const Vou chamar ela De banco Dados Só para Banco de dados E eu vou dizer Que ela vai ser do tipo String Ou seja Do tipo texto E aí eu vou repassar Um valor para ela E eu vou colocar Igual Entre aspas duplas Eu vou colocar O valor que eu vou repassar Ela E vou colocar novamente Outras aspas duplas Por que? Porque primeiramente Eu quero lhe mostrar Quem é que eu vou colocar Aqui Então Quem é que eu vou colocar Lá Entre aspas duplas Eu vou colocar O nome desse arquivo Então Para evitar De eu estar errado Eu vou vir aqui Posso pressionar A tecla F2 Vou estar editando O nome do arquivo Vou copiá-lo Dando um CTRL C E o que eu vou fazer mais? A extensão desse arquivo Se eu vir aqui Clicar com o botão direito Sobre ele Propriedades Fechamos Esse arquivo Que está salvo Observe Então O arquivo Que eu estou utilizando Aqui Está salvo Na extensão .xlsx Ou seja Vou fechá-lo aqui Vou chamar novamente Lá o nosso comando Vou colar aqui O nome do meu Do nome do nosso arquivo E a extensão dele .xlsx A extensão Padrão do Excel Bom Feito isso O que a gente vai estar fazendo? Vou criar aqui uma rotina Sub Sub Carrega Underline ListView Então primeiramente A gente vai ver Como é que faz esse carregamento Para dentro de um listView Vou dar um enter E observe que o VBA já Entendeu que eu estou criando uma rotina Já acreditou o parentes para mim E o et sub Então o que a gente vai fazer lá DIN Para que eu declare uma variável A gente coloca esse nosso prefixo DIN Digamos assim E vou chamá-lo A minha primeira variável de linha E vou classificá-lo Tipo integer Ou seja Do tipo inteira Para que eu declare uma segunda variável Na mesma linha Eu vou colocar uma vírgula E o que que eu vou fazer aqui O listView Eu não preciso incrementar as suas linhas Assim como a gente faz lá Para o listBox Que normalmente Eu utilizo aquela variável básica Linha listBox Aqui no listView Eu vou precisar Digamos assim Meio que setar os valores Então o que que eu vou fazer aqui Observe Eu vou utilizar aqui Uma variável chamada Li Eu poderia chamá-la só de L Eu poderia chamá-la de I Aqui eu vou chamá-la de Li De referência listView Beleza Então o nome aqui é indiferente Então eu vou chamá-la aqui de Li E vou classificá-la do tipo As object Ou seja Do tipo objeto E já você vai ver Como é que eu vou manipular Essa variável Li E o que que eu vou fazer mais Bom Entendido isso Eu preciso passar um valor inicial Para a minha variável linha A minha variável linha Ela vai partir de 2 Por que? Porque a minha primeira linha Lá na minha base de dados É o cabeçalho Então eu quero começar A pegar os dados A partir da minha segunda linha Então a minha linha Vai ser igual a 2 Entendido esse conceito O que que a gente vai fazer? Vamos utilizar aquele nosso comando Application .screenUpdate Igual a falso Para desabilitar a atualização de tela Assim o nosso código Vai processar De uma forma bem mais rápida Assim eu ver aquelas tremedeiras Que o Excel fica executando Das nossas macros E eu vou copiar esse mesmo comando Dando Ctrl C Ctrl V E vou alterar aqui de falso Para true Ou seja No final do meu código Eu vou voltar a habilitá-lo Para que? Para que eu veja o resultado final Beleza? Bom Então entre eu desabilitar E habilitá-lo Novamente vai entrar a nossa macro Então o que que a gente vai fazer aqui? Observe Vou vir aqui E vou colocar o nosso comando Work Work Orcbooks Ou seja No plural Orcbooks .open Então para que eu faça Uma consulta De um outro arquivo Não tem Não tem Mágica Eu preciso abrir este arquivo Só que eu vou abrir Este arquivo Via macro Ou seja Ele vai abrir O arquivo Sem o usuário Fazer nada Simplesmente Sem fazer nada Simplesmente Só ele digitar alguma coisa Der um enter A macro vai disparar E vai fazer tudo isso Para ele Então Workbooks .open Vou abrir aqui O meu parênteses E vou passar Os parâmetros E que parâmetros Serão esses File name as string Ou seja O caminho O meu caminho Esse meu arquivo Que eu estou executando aqui Está salvo dentro da mesma pasta Que está salvo o arquivo Que armazena os meus dados Se por acaso Ele estivesse salvo Em pastas diferentes O que eu deveria fazer Eu deveria informar O nome da pasta No meu caso Como os arquivos Estão salvos dentro da mesma pasta Basta utilizar o comando Diz.workbook.patch Ou seja Eu estou capturando O caminho atual do arquivo Então observe Diz Workbook.patch Então com esse comando Eu capturo o caminho atual Do arquivo E para que eu possa Entrar dentro da pasta Que está salvo Esse arquivo Eu venho aqui Concatenando com A minha barra Assim eu vou conseguir Entrar dentro da pasta Que está salvo Esse arquivo Então vou colocar aqui Entre as duas duplas Essa barra E vou concatenar Com quem Eu vou agora Ter que informar O nome do meu arquivo Que eu estou querendo acessar Então o nome do meu arquivo Está aqui acima Banco dados É o nome da minha variável E esse é o nome do meu arquivo Então eu não preciso Vim aqui dentro do meu código Informar o nome do meu arquivo Se eu fizer isso Vai funcionar? Vai No entanto Se eu ficar mudando O nome do meu arquivo Toda a vida que eu precisar Eu vou ter que ir em todos os locais Esquecer o nome do arquivo Fazer a substituição Isso não é interessante O interessante é que eu venho em um único local Substitui E os demais locais Digamos assim Continuem funcionando da mesma forma Então por isso que eu utilizo a variável Banco dados E Feito isso Eu posso fechar o meu parênteses Do meu Open E vou passar para o meu próximo parâmetro Vírgula Observe que eu estou aqui no meu UPD de links Eu não quero atualizar link algum Quando eu abrir o arquivo Simplesmente eu vou colocar aqui O argumento falso Vírgula Passei para o meu próximo parâmetro O read on Eu quero abrir esse arquivo Como modo escrita Ou seja Eu vou fazer alguma alteração Que tem que ser aberto Como administrador No meu caso não Porque eu vou fazer apenas Leitura das informações Trazer informações para dentro Do list view Então eu vou colocar Read on Igual a true Eu quero abrir Somente como leitura Então read on Ou seja Somente como leitura Dois pontos Igual Vai para a estrutura Igual a true Se eu quisesse abrir No modo escrita Eu colocaria Valse Ou seja O arquivo seria aberto No modo escrita Como administrador Aí você conseguiria fazer alterações E posso dar um enter Está terminado o comando De abrir o arquivo Bom O que eu vou fazer agora Lembre-se Toda vida é interessante Que eu limpo sempre O meu objeto Antes de trazer novas informações Então para isso Eu vou vir E vou fazer como Bom Observe Observe que aqui Eu nem utilizei A nossa estrutura Which Estrutura which E o nome do meu formulário Nesse momento Até o momento Bom O que eu vou fazer aqui A priori Vamos fazer da seguinte forma Eu vou vir aqui Colocar a nossa estrutura which O nosso O nome do meu formulário Se não me faz a memória Eu usei form1 Ponto Reconheceu LST Pesquisa Bom O que eu vou fazer agora Ao fazer isso Eu vou Dar um enter E eu vou colocar aqui Ponto list itens Ponto clean Ou seja Eu estou limpando primeiramente O meu objeto Antes de fazer qualquer ação E o que eu vou fazer agora Bom Eu vou utilizar agora Aquela nossa estrutura O tool until Para que? Para fazer uma varredura Até encontrar Uma célula vazia Quando ele encontrar Uma célula vazia Ele para de procurar Porque ele vai entender Que não tem mais resistos Para serem trazidos Para dentro do meu list view Eu preciso de um critério Se não Ele vai ficar procurando Até Até Nunca terminar Então eu preciso de um argumento Eu preciso de um critério Você vai procurar Até encontrar A célula vazia Então o que eu vou fazer aqui O nosso tool until Faça até quando Até quando o que? Até quando o meu workbooks Abra o meu parênteses Como é o nome do meu arquivo A minha variável consulta Perdão O nome da nossa variável É banco dados Então banco dados Fecho o meu parênteses E vou utilizar aqui O meu ponto sheets E aqui Sheets seria guias E aqui eu vou informar O número da minha guia Qual é a guia Que eu estou buscando as informações Eu estou buscando a minha primeira guia Então eu vou colocar o número 1 Aqui eu poderia também Informar o nome dela Mas aí Seria bem mais complicado Por que? Porque se o usuário for lá E alterar o nome da guia Vai afetar o seu código Então é interessante Que dessa forma Que eu possa utilizar o index O número da guia Ponto cells Abro meu parênteses E eu vou colocar quem? Quem é nas minhas células Ou seja Nas minhas células De onde? Da minha variável linha Eu vou passar Como parâmetro A minha primeira coluna Ou seja Até você encontrar uma célula vazia Na primeira coluna Você vai trazendo as informações Para dentro do liste view Quando você encontrar Essa célula vazia Você para Então eu vou utilizar aqui 1 Para identificar Que eu quero utilizar Ou não Como parâmetro Lembrando que a minha linha Parte de 2 E não que ela Só vai valer 2 Ela vai partir de 2 E vai até a última linha preenchida Bom Entendido isso Eu vou colocar aqui O meu ponto value E vou atribuir isso aqui Igual ao impeach Ou seja Igual ao vazio Então enquanto Quando essa condição aqui For verdadeira Ele vai parar Beleza? Então ele não vai trazer mais nada Quando ele encontrar A célula igual a impeach Ou seja Igual vazia Enquanto ele não encontrar A célula vazia O que ele vai fazendo? Observe Eu vou vir aqui E vou estar setando Eu vou setar quem? A minha variavel li Que eu declarei aqui Acima do tipo object E o que eu vou passar Para ela como parâmetro? Igual Igual a que? Igual Ao meu ponto Observe que eu não vou precisar mais Colocar o nome do meu listbox E nem Perdão O nome do meu listbox E nem o nome do meu formulário Então eu vou colocar apenas o ponto Ponto que? Ponto Listitens.add Ou seja Eu vou estar adicionando itens A uma listagem Abro meu parênteses Observe que ele Vou informar aqui O meu text Dois pontos Igual Faz parte da estrutura E eu vou utilizar aqui O nosso work Workbooks Ou seja Os meus livros Qual é o livro? O meu consultaDB Que é a nossa variável Que armazena o nome do meu arquivo Que está sendo aberto ConsultaDB É esse mesmo Perdão O nome do nosso arquivo É banco dados Se me for a memória Eu utilizei Esse nome Para o nosso listbox Banco dados E vou utilizar o que? Banco dados Ponto Ponto Cheats Informo o número Da minha cheats Ponto que? Ponto cells Abro meu parênteses E aí eu vou informar A nossa variável linha Vígula E a nossa variável coluna Perdão E a nossa coluna E posso fechar aqui O meu parênteses Agora no meu texto E dou um enter Então só para que você Você entenda Aqui Eu estou trazendo as informações Da minha primeira coluna Para a minha primeira coluna Do listview Então é isso que eu estou fazendo Os demais comandos Você vai observar Que eu não vou precisar mais Utilizar o set Basta eu fazer isso aqui Copiar esse cara E colar abaixo Não Mais ou menos Eu vou ter que fazer Uma diferenciação Ainda Beleza? Então eu posso copiar Até Vejamos Eu posso copiar Pelo menos Até aqui Então deixa eu pegar Esse cara Até aqui Eu posso aproveitar Esse código Então o que eu vou fazer Aqui abaixo Li Ponto Ponto que Ponto list Subitens Ou seja Agora eu vou adicionar Os meus subitens Ao meu listview Lembrando que O listview Ele é um pouquinho Diferente do listbox Em que O listview A sua primeira coluna É a coluna item As demais colunas São subitens Ou seja Esse primeiro comando Acima eu estou Atribuindo os valores A minha coluna item Ou seja A primeira coluna Do listview A parte dessa segunda coluna Eu estou atribuindo os valores Aos subitens Então por isso Que o comando É um pouquinho diferente Li Ponto list Subitens Ponto Add E agora Após o meu add Vamos colar Aquele comando Colei o meu texto Dois pontos Igual o workbooks Que é o comando acima Eu posso dar um enter Então basicamente Se você reparar Eu copiei Eu havia copiado Até aqui Copia desse carinha Até aqui E colei agora abaixo Então eu estou Trazendo informações Da minha segunda coluna Do listview Perdão Eu estou trazendo As informações Da minha segunda coluna Da minha base de dados Para dentro Do meu listview Se você entender Isso fica super fácil Porque agora Quantas colunas Eu tenho lá Na minha base de dados Eu tenho seis A minha primeira coluna Que é esse cara aqui As nossas demais colunas Vão ser sempre iguais Essas Então eu posso simplesmente Dar um ctrl c E aqui dar um ctrl v E colar mais Três Quatro Cinco Então uma Duas Três Quatro Cinco E essa aqui É a minha primeira Que seria as minhas seis colunas E o meu trabalho Agora é apenas o que? Mudar o número da coluna Aqui é a coluna 1 Dois Aqui é o número da coluna Da minha planilha Beleza? Um Dois Três Quatro Cinco E seis Se você reparar No listview Eu não preciso enumerar O número da coluna do mesmo Por ordem Por ordem Aqui Ele já vai entender Que essa aqui Vai ter que ser a segunda Aqui vai ter que ser a terceira Aqui vai ser a quarta A quinta e a sexta Beleza? Então entendido isso O que eu devo fazer agora? Bom Agora Eu vou ter que fazer O seguinte Aquela nossa Variável linha Para que eu possa mudar de linha Obviamente eu vou precisar incrementar a mesma Então eu vou vir aqui e colocar Linha Igual Ela própria Mais um Então lembre-se que eu não preciso incrementar as linhas do listbox Mas sim as linhas da minha planilha Para que eu possa mudar de linha lá na minha planilha Se eu utilizar aqui a estrutura do until Eu também devo fechá-la Então eu vou utilizar aqui o nosso loop Se eu utilizar aqui a estrutura which Eu devo também fechá-la Utilizando o nosso end which Eu acredito que já dá para a gente fazer um teste Ah, ainda não Porque se eu abrir aqui o arquivo É interessante que eu possa também fechá-lo Porque se eu for normalmente abrir o arquivo que já está aberto Possivelmente vai dar um erro Então eu vou Com esse comando aqui Eu vou abrir o arquivo Vou acessar as suas informações e trazer para dentro do meu list civil E possivelmente já vou fechá-lo Posteriormente Então o que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui Work Workbooks No plural Abro meu parênteses Banco Tadis que é o nome da nossa varia Que armazena o nome do meu arquivo Ponto close Ou seja, eu estou o fechando E eu não quero fechar salvando Eu vou colocar aqui o argumento Falso Legal? Então entendido isso Agora eu creio que já dá para a gente fazer um teste Eu vou dar um CTRL B para salvar o que fizemos até aqui Eu vou Deixa eu desfazer aqui Vou copiar esse carinha aqui Carrega list civil CTRL C E vou vir lá no meu código Exibir Project Explorer Duplo clique no meu Usei Form 1 Vou dar um duplo clique aqui nesse carinha Carrega dados list civil E eu vou colá-lo aqui Colei aqui Se eu selecionar o mês Clicar em definição Ele vai me mostrar quem é ele Bom, vamos fazer um teste Usei Form 1 Vou chamá-lo E eu vou vir aqui e instar alguma coisa Vou instar, por exemplo, o GLE E vou dar um Enter Observe aí que ele trouxe todos os registros Então, uma coisa eu já vi aqui Está funcionando perfeitamente o comando E aí você está se perguntando Mas você instou só o GLE E por que ele trouxe tudo? Porque nesse momento Eu ainda não estou fazendo um filtro Eu ainda não estou dizendo para ele Que eu quero que traga só o que eu digitei Eu estou dizendo para ele O que? Que carregue os dados para dentro do list civil Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Essa rotina é interessante que eu utilize Dentro do evento Initialize Então, o que eu vou fazer aqui? Duplo clique aqui dentro Vou recortar esse comando CTRL X E vou colá-lo aonde? Vou colá-lo aqui dentro do evento Initialize Desse uso informe Ou seja, quando ele inicializar Eu já quero que ele traga Todos os nomes das pessoas Da minha base de dados Abaixo desse bandwidth Eu vou colá-lo Interessante que isso daqui Eu só utilizo quando eu tenho uma base de dados Pequena E o que seria essa pequena para mim? Bom, até 5 mil registros Essa sua base de dados Dependendo do desempenho da sua máquina Possivelmente vai rodar de forma tranquila Acima de 5 mil Creio eu que vai demorar alguns segundos Ou até minutos Para que traga todos os dados Então, fica sempre a dica aí Se eu executar agora Eu tenho uma base de dados muito pequena Observe que ele trouxe os dados rapidamente Se demorar muito Eu aconselho que você não utilize o comando Dentro do evento Initialize Beleza? Então, aqui é apenas de forma de data Para que você entenda Tudo está sendo trazido para dentro do meu civil E agora eu quero digitar alguma coisa E filtrar dentro dessa base de dados Como é que eu faço isso? Muito simples Vou lá no meu módulo 1 Eu vou copiar todo esse comando Eu vou copiar CTRL C Vou colar aqui abaixo E claro, eu vou mudar o nome da minha rotina Carrega o licitivo Eu vou colocar aqui Filtrar Filtrar Licitivo Vamos colocar aqui Filtrar Licitivo E o que eu vou fazer de diferente? Eu vou criar uma estrutura if Para fazer uma verificação Antes de eu fazer Isso Então, onde é que vai entrar ela? Ela vai entrar aqui abaixo Abaixo desse carinha Eu vou vir aqui E vou colocar um if E o meu if quer dizer o que? Se Se o que? Se Vamos copiar Vai dar um errozinho Porque eu vou sair do comando Vamos pegar esse cara aqui Vou copiá-lo até aqui Vou dar um CTRL C E vou colá-lo aqui Então, se esse cara aqui Eu quero precisar por qual coluna? Eu quero precisar pela minha terceira coluna Que é a coluna que tem o nome das pessoas Então, eu vou vir aqui Colá-lo Aqui, ó Número 1 Vou mudar para 3 Então, se isso daqui Se isso daqui o que? For igual ao meu O nome do meu O nome do meu Perdão O nome do meu objeto lá Daquela minha textbox Eu acho que ainda está com o nome padrão Então, eu vou ter que vir aqui, ó Usei Usei form1.txt Observe que ele não autocompletou Porque eu dito aqui Usei form1.r E agora eu vou vir aqui apagar .txt Observe Textbox1 Está com o nome padrão .txt E vou colocar o meu Tem Ou seja Se o que estiver nessa linha Desta coluna For igual ao que estiver nesse objeto Aí você vai fazer isso daqui para mim Ah, onde é que eu vou colocar O end if Para fechar essa estrutura If Bom Vamos colocá-lo Vamos colocá-lo aonde? Eu vou colocar o end if Aqui acima do meu Linha Igual a linha mais 1 Então eu vou colocar aqui, ó End if Perfeito? Bom Entendido isso Observe que esse cara aqui Está fechando Esse carinha aqui, ó Se eu executar agora Ainda não vai funcionar Porque eu vou vir aqui Vou vir aqui Vou copiar Esta rotina Deixa eu só desfazer aqui Dando o ctrl z Vou copiá-la aqui Ctrl z Ctrl c Ctrl z Para desfazer E ctrl c Para copiar Ctrl c Copiei Exibiu aqui o meu Project Explorer Usei form 1 Vou vir agora Dentro desse objeto Duplo clique E agora sim, ó Dentro do event After the update Eu vou utilizar a minha chamada Cal Para chamar a minha rotina E o filtral desse view Se eu executar agora Vamos fazer um teste Observe que já traz O nome das pessoas Se eu vir aqui Digitar, por exemplo Vim aqui digitar Gledson Está aqui Gledson Que der um enter Observe que nada Trouxe Por quê? Porque nesse caso aqui Ele só vai trazer Se for exatamente igual Não se assuste Já a gente vai fazer Por parte do nome Gledson Se eu vir aqui Digitar Gledson Eu acho que na minha base de dados É Gledson Pereira Então Gledson Pereira Se eu der um enter Ainda não trouxe Por quê? Está igual Está Só que na minha base de dados Se ele me for da memória As iniciais estão em maiúsculo Também Isso ele faz diferenciação Tem que estar exatamente igual Então Se eu vir aqui Digitar Mudar para um G maiúsculo E eu acho que esse P também Está maiúsculo E der um enter Observe que agora Se ele trouxe Por quê? Como eu havia dito Ele faz diferenciação Como é que a gente Vai contornar isso? Tem in formas E a forma mais fácil Delas Vai ser como? Se eu fechar aqui Duplo clique Na minha testbox Selecionar aqui O meu filtro de lista de view Clicar em definição Ele vai me apontar Para a minha rotina Se eu vir aqui Vejamos Aqui no meu if Se eu vir aqui E fizesse o seguinte Eu posso converter Tudo que está Nessa linha Dessa coluna Para maiúsculo Eu posso vir aqui E colocar o QZ Abre o meu parênteses Eu vou converter Tudo isso daqui Para maiúsculo Bom Ao converter tudo Que está na minha base Para maiúsculo Eu também devo Converter o que Eu estou digitando Para maiúsculo Isso que é Uma das formas Então eu posso vir aqui Em userform1.test Onde eu selecionei aqui Eu percebo que está selecionado Eu posso vir aqui E colocar o QZ Abre o meu parênteses E vou converter Quem? Eu vou converter Deixa eu mostrar aqui Para você Eu vou converter Quem? O userform1.test Testbox1.test E aqui eu fecho O meu parênteses Se eu executar de novo A variável do bloco A variável do objeto A variável do bloco Não foi definida Deixa eu clicar aqui Em depurar Deixa eu só parar Aqui E vamos executar de novo Beleza? Vamos executar aqui Só para que eu possa Visualizar onde Ele está reclamando Então deixa eu Vim aqui Desenvolvador Visual Basic Exibir aqui O meu Project Explorer Vou chamar Através do meu formulário Usei form1 Executei E agora vamos fazer aquele teste Beleza? Vou vir aqui Digitar Gletson Pereira Tudo minúsculo Vou dar um enter Observe aí que agora Ele encontrou Por que que deu aquele erro anterior? Porque eu estava executando Dentro de um módulo Que está separado Do meu userform1 Beleza? Então observe Se você observar O Gletson Pereira Aqui está as iniciais Em maiúsculo E aqui eu digitei tudo minúsculo E o que que ele fez? Ele encontrou da mesma forma Por que? Porque dentro do meu código Eu converti tudo Que está na minha base de dados Para maiúsculo E o que eu estou digitando Também para maiúsculo Embora eu esteja exibindo Somente as iniciais Em maiúsculo E o que eu digitei está minúsculo Aparentemente você não percebeu Diferença alguma Mas no meu código Eu fiz uma Uma conversão Perfeito? Então é uma das formas De como se fazer O ideal Na minha opinião É você salvar tudo Em um padrão Ou seja Você salva tudo No formato De maiúsculo Por exemplo E aqui dentro Dessa test box Dentro do evento Changer Você utiliza aquele comando O case Para fazer a conversão Do que você está digitando No momento que você está digitando Já sai tudo maiúsculo Para que? Para forçar Não forçar tanto O seu código Para que ele não fique Convertendo tudo Da sua base de dados Para maiúsculo Perfeito? Então Entendido isso O que eu vou fazer? Agora você deve estar se perguntando Se eu apagar isso daqui E digitar Pereira E der um enter Ele vai encontrar Não Por que? Porque ele não está pesquisando Ainda por parte Não Ele está pesquisando Exatamente O que ele Que tem na base de dados Se for igual Ele traz Então eu vou Fechar o formulário Vou vir aqui diretamente No meu bódulo 1 Vou localizar O meu filtro Se você viu Está aqui ele Eu vou fazer Apenas mais uma modificação Então Em vez de eu fazer Dessa forma aqui O que eu vou fazer aqui? Observe Eu vou vir aqui Utilizar nossa fusão INSTR Ou seja Eu vou fazer uma pesquisa Por parte do nome INSTR Abro meu parênteses Ela vai me pedir o que? O meu start A parte de qual caractere Eu vou buscar Eu quero buscar a parte Do meu primeiro caractere Então eu vou informar O parâmetro 1 Ele vai me pedir A minha string 1 Que é a minha string 1 Seria aonde eu estou buscando A informação A minha string 2 É o que eu estou buscando E o compare Seria o meu O meu símbolo Aqui no caso Que eu vou utilizar O meu operador De sinal de maior Que eu vou comparar Se ele é maior que 0 Por quê? Porque se ele encontrou Um caractere Igual Quer dizer que Ele é maior que 0 Ele vai me retornar A informação Essa é a condição Eu vou comparar A informação Aonde eu estou Buscando Com o que eu estou buscando E se for maior que 0 Ou seja Se tem um caractere Que contém Ele vai me retornar Para dentro Do meu liste view Então entendido isso O que eu faço? Coloco o número 1 Vírgula Eu estou buscando quem? Estou buscando Esse cara aqui Só que aqui Eu não preciso mais Utilizar o sinal de igual Eu vou vir aqui Colocar uma vírgula Bom, para que você Visualize todo o código Eu vou dar um espaçamento Um underline E vou dar um enter Eu estou quebrando a linha Do PBA, beleza? Então feito isso O que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui Fora da minha estrutura Colocar o meu sinal Aqui de maior Do que 0 Ou seja Eu estou fazendo Minha comparação Vai dar um erro Porque eu preciso também Fechar aqui o meu parênteses Mais uma vez Bom Observe Eu fechei aqui O último parênteses Que eu fechei Foi do meu instr Que eu abri aqui no início Não sei se ficou muito claro Para você Eu estou buscando A parte do primeiro Caratelho que eu digitar Eu estou convertendo Eu estou convertendo A coluna Que eu estou buscando A informação Eu estou buscando Nessa coluna E se nessa coluna Contiver o que está Nesse cara aqui Isso quer dizer Que ele é maior que 0 Porque ele vai encontrar Pelo menos um caratelho Se for Ele vai trazer para dentro Meu liste mil A lógica é essa Então eu vou vir aqui Vamos vir aqui Vamos primeiramente Já rapidamente Inserir Vou clicar aqui Inserir Ilustrações Vou utilizar aqui Uma forma qualquer Vou utilizar aqui O retângulo de cantos arredondados Vou contornar aqui o mesmo Se eu vir aqui Clicar sobre ele Atribuir marco Ele vai me suger Aqui algumas marcas Filtrar nesse view Pesquisar dados Então aqui são O nome das minhas marcas Que eu tenho nesse momento Por enquanto eu não vou adicionar Nenhum a ele Porque eu vou vir aqui Vou vir aqui Pode ser lá embaixo Pode ser acima Isso aqui é indiferente Eu vou criar aqui uma rotina Sub Chamar O liste view E vou dar um enter Eu vou colocar aqui Usei Usei form1.show Observe que ele não autocompletou de novo Porque eu já dei Possivelmente formaiado Usei form1.show Agora sim Vou dar um enter Se as iniciais ficarem maiúsculas Quer dizer que ele reconheceu o comando Se eu for agora Nesse cara aqui Clicar com o botão direito Atribuir macro Já vai me aparecer aqui Chamar liste view Observe E aí Meu trabalho agora Vai fazer o que? Dar um ok Vou atribuir nessa macro a ele Aqui eu posso digitar aqui List view Com a selecionada Eu vou aqui em par inicial Vou centralizar Vou aumentar aqui O tamanho do texto Que eu queira Dar um negrito E eu posso simplesmente agora Chamar o meu formulário Por aqui mesmo List Deixa eu corrigir aqui List view Então chamei Aqui o meu formulário Já carrega todos os meus dados Na minha base de dados E se eu vir aqui Digitar agora Pereira Não precisa não digitar o nome todo P de Pereira Já trouxe todas as pessoas Que contêm As iniciais P Dentro do seu nome Se você observar Tem P de Pereira Tem P de Peixoto E P de Pereira Novamente Se eu vir aqui Colocar a letra A Possivelmente vai trazer Quase todas as pessoas Todas as pessoas Que tiver a letra A No seu nome Vai trazer Se eu vir aqui Digitar Roberto Nosso apoiador O Paulo Roberto Roberto Se eu digitar aqui Tá aí Paulo Roberto Então lembrando Que o arquivo inicial O arquivo Que executamos Até onde Eu configurei As contas do List view Vou disponibilizar aí Durante o vídeo No ar Beleza Vai estar no meu comentário Fixado Espero que você Posta deixar aquele gostei Aqui respondemos A dúvida do nosso inscrito O Francisco José Ah Um detalhe importante Esse vídeo Já está sendo gravado Utilizando a nossa Nova máquina Então O nosso canal Fez a aquisição De uma nova máquina E estamos hoje Agora gravando vídeos Em Full HD Isso É muito graças A você que tem Nos assistido Então para que a gente Faça melhor Nosso canal Passa muito Por você Que tem apoiado Nosso trabalho Se você quiser Ser um apoiador Na descrição Desse vídeo Tem um link De como ser um apoiador Se você Só o fato De você nos assistir Você também Já está nos ajudando E quando você Comparte o nosso vídeo Quando você Convida aquela Amigo Para conhecer O nosso trabalho Você também Está ajudando O nosso canal A chegar a mais pessoas E consequentemente A gente fazer Melhorias no canal Então conto muito Com você Conto com o seu gostei Conto com os seus comentários Nos nossos vídeos E conto com a sua audiência Para que você possa Estar sempre Nos assistindo E lhe faço aquele convite Você ainda não é inscrito No canal Programador Excel VBA Está esperando o que? Clica nesse botãozinho Vermelho E se inscreva Agora E aprenda Excel De forma gratuita Aprenda a ser produtivo Com o nosso canal Programador Excel VBA Vídeos novos Todos os dias Então todos os dias Você aprende a ser produtivo Com o nosso canal Programador Excel VBA E aguardo para o nosso próximo vídeo E aí E aí